E aí pessoal, quem não me conhece, eu sou Emmanuel Silveira da 3D Legacy. Você já ouviu falar de engenharia reversa? Hoje eu vou utilizar um dos conceitos mais básicos para conseguir realizar a engenharia reversa. Vou utilizar fotografia para colher as medidas de uma peça para poder replicar e fazer melhorias. As pecinhas que eu preciso replicar são essas duas aqui, essa e essa. Deixa eu colocar aqui no dedo. Essas duas palhetas, não sei de que material é, eu só sei que ela vai dentro daquelas apertadeiras e torquiadeiras compridas industriais. O pessoal na fábrica está reclamando, essa peça é nova. Eles estão reclamando que o preço está muito caro, é importado e está tendo um desgaste excessivo nas áreas de contato. Então está sendo um item muito problemático para eles. O que eu vou fazer? Como essa peça tem algumas curvas que não seguem muito um padrão de ângulo, são curvas mais aleatórias, eu vou tirar a foto para me auxiliar a pegar o contorno da peça e assim eu conseguir fazer a engenharia reversa. Eu vou utilizar o software CorelDRAW para editar o contorno e vou utilizar o NX da Sims, o UniGraphics, para fazer a modelagem 3D. Mas ao invés do CorelDRAW você pode utilizar o Illustrator ou qualquer outro software de edição de desenho 2D. E no software 3D, ao invés de usar o NX, você pode usar o Katia, o Solid, o Inventor, qualquer outro de modelagem 3D também. Bem, aí essa peça o que eu vou fazer? Eu vou replicar e aplicar melhorias. Eu vou imprimir ela depois de desenhado em vários tipos de polímeros diferentes. TPU, ABS, PETG, Nylon, Polipropileno, Poliestireno, PVB. Aí, depois de eu imprimir em todos esses materiais que eu tenho disponíveis aqui, ah, faltou também o Tritan, vou colocar ele também. Depois de imprimir em todos esses materiais, eu vou dar uma amostra de cada item desse para o pessoal da fábrica, para eles fazerem um teste na prática e ver quais melhores se adequam à aplicação. Fez isso, a gente torna isso um item de produção para manter o estoque deles lá. Então, não vão ter necessidade mais de importar a pecinha. E vamos saber qual que é o melhor material e redução de custos também. Ah, só que antes de passar para a vinheta e dar continuidade no conteúdo, eu quero me desculpar com vocês que acompanham o meu canal. Uma das últimas postagens minhas foi no início do mês de abril. Eu tive dois problemas. Um problema foi positivo. Foi que eu peguei um trabalho muito grande de impressão 3D, que envolvia a impressão de mais de mil pecinhas e colagem de mais de 5 mil imãs miniatura. Foi um trabalho muito interessante. Eu estava fabricando miniaturas de instalação de placas solares. Uma miniatura fica desse tamanho. É como se eu estivesse replicando uma instalação fotovoltaica completa. Mas o outro problema, que durante esse projeto, eu peguei dengue. Foi pela primeira vez. E foi meio chato e complicado, que me deu mais trabalho do que eu imaginei. Isso aí fez eu gerar muito atraso no meu projeto. E para retirar esse atraso, eu tive que me concentrar nele e deixar um pouco de fazer vídeos. Mas eu quero falar para vocês que a partir de agora eu vou voltar à rotina de postagens normais. Agradeço pela paciência e também pelo apoio de todos vocês. Agora sim, vamos dar continuidade no vídeo. Para fazer o processo de tirar foto, o ideal é você ter um plano de fundo que gere um contraste em relação à cor do objeto. Essas duas peças, elas são levemente amareladas. Amarelo claro, quase branco. Aí para dar contraste, eu coloquei esse fundo preto. Esse fundo preto nada mais é do que um EVA preto. Aquela borracha fina. Podia ser a própria mesa, o próprio chão ou uma cartolina. Se o objeto fosse preto, aí você colocaria cores mais claras. Sempre fazer o possível para dar um contraste bem grande para poder facilitar na hora que você for para o programa de edição de imagens. E a próxima etapa depois de você colocar o plano com o contraste é a retirada das fotos. Para retirar a foto, eu vou colocar o celular aqui em cima. Não sei se vai dar para visualizar corretamente. Aqui está a câmera do celular. Nunca deixe o celular inclinado, assim ou assim, ou de lado assim, ou de lado assim, nem assim. O ideal é pegar a posição da câmera, colocar ela certinho em cima do objeto, sem nenhuma inclinação, o mais reto possível, e perpendicular ao plano. No caso, perpendicular à mesa aqui, à base. Faz isso assim e retira a foto. Se você colocar ela levemente torcida ou fora de centro, na hora que você for fazer o contorno das peças, vai alterar um pouco a dimensão e vai dar deslocamento. Não precisa de ser nada muito preciso. Pequenas variações não alteram, mas tenham atenção nessa etapa. Uma dica para te ajudar a posicionar a câmera, seja do celular ou câmera fotográfica, é verificar se você não está enxergando nenhum lado da peça. Por exemplo, aqui, essa peça. Vamos virar levemente. Olha, eu consigo ver a lateral da peça. Olha, estou enxergando a lateral da peça. Vou entortar mais um pouco. Olha a lateral da peça, o lado esquerdo. Agora, para o lado de cá, eu consigo ver a lateral bem aqui embaixo, bem aqui assim. E se eu virar aqui, eu consigo ver aqui. Se você estiver enxergando algum lado da peça, então a câmera não está posicionada da forma correta. Na hora de tirar a fotografia, você tem que garantir que não está enxergando nenhum dos lados da peça. Por exemplo, dessa forma que está agora. Em cima, embaixo, esquerda e direita. Eu não consigo ver nenhuma das laterais da peça. Então, dessa forma aqui, eu posso tirar a foto. Outra forma também de te ajudar. Vamos pegar a foto. Eu dou o zoom nela e arrasto ela para o lado. Na hora que eu arrastar para o lado, a linha da peça tem que estar paralelo à linha do celular. Olha só, não está. Está vendo? Aqui está encostado e aqui não está encostado. Então, eu preciso girar um pouquinho a peça. Porque se eu fizer isso aqui, já é uma etapa a menos. Porque quando eu colocar a foto lá no programa de edição, eu não vou precisar, pelo programa, ficar rodando a peça. Se na etapa de tirar a foto, eu já coloco ela perpendicular, perpendicular não, desculpa, paralelo à face do celular, é uma etapa a menos e é uma garantia a mais que eu vou ter um resultado muito bom. Agora, vamos para o software de edição. Antes de abrir o CorelDRAW, eu quero mostrar uma foto que deu certo. Eu não poderia deixar de mostrar isso. Mas eu falei que tinha que rodar a peça. Tanto faz você rodar a peça ou na hora de tirar a foto, rodar a câmera ou a fotografia. Tanto faz, o resultado é o mesmo. Essa aqui foi uma foto que deu certo. Essa é uma das que eu vou utilizar lá no CorelDRAW. Quando você amplia a imagem e arrasta para o canto do celular, o canto da tela, olha, aqui e aqui estão com as mesmas distâncias. Está vendo? Está bem encostado certinho. Paralelo à tela do celular. Então, é uma etapa a menos. Quando eu mandar ele para o software de edição, CorelDRAW, eu não vou precisar de rotacioná-lo. Agora sim, vamos para o CorelDRAW. Eu vou utilizar o CorelDRAW. Eu tenho instalado aqui a versão 2019. Pode ser qualquer versão. E pode ser também outros programas, tipo o Illustrator como exemplo. Mas também tem vários outros. Aqui eu já abri um documento em branco. E aqui está a foto da palheta 1. Eu vou abrir o documento. Aqui está o CorelDRAW, não tem nada. Está em branco. Vou pegar a foto. E vou arrastar para cima dele. Pronto. Aqui está a foto gigante. Vou rodar ela, que eu prefiro fazer a peça na horizontal e não na vertical, mas tanto faz. Isso. Eu prefiro editar a foto dessa forma. E agora, como vamos fazer para ter uma referência? A imagem está gigante. A gente não tem noção de tamanho. A gente precisa de fazer em escala real. O que você faz? Agora é a hora de tirar algumas medidas com o paquímetro. Você precisa agora colher o maior tamanho da peça, não o menor. Se você colher o menor tamanho e utilizar ele como referência, a sua margem de erro fica maior. Se você quer ter uma precisão excelente, você precisa de pegar como referência a aferição do maior valor. Então, em vez de pegar assim de lado, você pega nas laterais, que é o que vai ter maior valor no paquímetro ou na régua. Recomendo o paquímetro, que a precisão vai ser maior. O que eu fiz? Eu já tirei a foto aqui para adiantar. A foto da maior medida deu 46,5 milímetros. E a foto menor, 16,5 milímetros. Mas vamos utilizar, para melhor referência e melhor resolução, a maior medida da peça. Sempre pega como referência a maior medida. Só se sua peça for muito grande, você não consegue tirar a maior medida. Então, vamos lá. 46,5 milímetros. O que a gente faz lá no CorelDRAW? Crie um retângulo, um quadrado, seja o que for, com a medida de 46,5 milímetros. Vou fazer um quadradinho. Pronto. Agora a gente sabe que esse é o maior tamanho da peça. Vamos agora... Arrastar essa peça até ela se encaixar dentro dos limites de 46,5 milímetros. E outra coisa, nunca faz isso. Nem na lateral. Jamais você altera a proporção da peça. Todas as vezes que você for movimentar a imagem, é obrigatório. Só puxar em diagonal. Não importa qual diagonal você escolha, mas só movimente pela diagonal, porque aí você mantém a proporção de x e y. Senão, sua peça vai sair distorcida. Ou quadrada aqui. Vou mudar a cor da linha, só para ficar mais fácil a visualização. Isso, agora facilita um pouco. Aqui tem que ter um pouco de paciência mesmo. Se você quer ter precisão, paciência agora não é demais. Se você quiser ter uma maior precisão, você dá zoom, porque aí você consegue ser mais assertivo. Se o zoom estiver pequeno, qualquer mexida que eu der, olha lá, mexe muito. Se faltar só um pequeno ajuste, com o zoom você consegue fazer esse ajuste melhor. Olha lá, fica mais preciso. Está vendo? Olha só o tanto que eu consigo movimentar. Só mais um pouquinho. Vamos verificar. Aumentar mais um pouco ainda. Aumentar mais um pouco ainda. Aumentar mais um pouco ainda. Vocês viram que eu utilizei a câmera de um celular comum. E mesmo assim a foto fica bem limpa. Bem nítido. Ok. Agora, dessa forma que está a imagem, aqui em cima onde está 50% é a escala. Se eu rodo o screw do mouse ou clico aqui e coloco 100%, esse 100% aqui do jeito que está aqui agora equivale ao tamanho real da peça. Então, eu sei que a escala já está ok. Bacana. Feito isso, se eu quiser eu posso apagar esse quadrado. Deixei ele aqui à toa, depois eu apago ele. E agora, qual que é a próxima etapa? Fazer o contorno da peça. E agora, vamos fazer o contorno da peça. E agora, vamos fazer o contorno da peça. E sempre conecte o final de uma linha com a outra. Nunca deixe ponta solta. Vou dar um exemplo. Tipo assim. Olha lá. Aí aqui vai e fica a ponta solta. Nunca deixa aí. Nunca faça isso. Tchau. Vou verificar a foto aqui. Vou verificar a imagem presencialmente. Parece que isso aqui é uma curva, mas não é uma curva. É uma linha reta. Olha lá. Aí vem nó. Quando aparece escrito nó, eu tenho certeza que eu estou conectando uma linha na outra. Essa elevaçãozinha aqui é um defeito de peça. Então é assim, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 A curva de três pontos ficou melhor. Ok, a ferramenta foi melhor. Está ficando com muito ângulo, não gostei disso. Vou fazer essa curvinha aqui primeiro. Tem que ser menor. Isso. Sempre de um nó até outro nó. Isso. Só que aí no caso, essa linha aqui está um pouco fora. Peguei na borda sem querer. Está errado. A linha mudou para preto. Então, se depois eu mudo. Também não vai alterar nada no desenho. Só questão visual. Linha de três, curva de três pontos. Vamos ver se consegue daqui até aqui. Vai dar certinho. Senão eu teria que fazer micro curvas menores. Isso. Olha que bacana. O contorno da peça está pronto. Aí nesse momento, por segurança, eu sempre crio uma cópia. Porque se eu precisar de retroceder o processo, eu não perco todas as etapas. Agora, essa aqui vai ser a que a gente vai editar. Nesse momento, eu posso apagar a foto. Olha, saiu o contorno da peça. Igualzinho a foto. Eu acho que vai mudar só essa linha. Deixa eu ver. 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 Tem muito tempo que eu não mexo no Corel Draw. Porque é só de vez em quando que aparece esse tipo de atividade. Aí eu estou apanhando um pouco aqui. Queria mexer em todas. Está dando só uma por uma. Só um pouco de paciência e vai dar certo. Aqui parece que está aberto, mas não está aberto. O nó fica bem aqui no meio. Então não precisa se preocupar com essas aberturas ali. Que está conectado. Eu sei que tem forma mais rápida de fazer isso. Só que eu não me recordo. Eu uso o Corel Draw, mas eu não tenho prática. Eu sei só o suficiente para fazer as minhas atividades. Bacana. Contorno OK. O que eu faço agora por segurança? Salvei. Eu venho aqui na pasta. Já criei uma cópia. Eu vou criar outra cópia aqui por fora. Essa é a cópia de segurança que o Corel Draw cria automático. Essa aqui é a que eu fiz física. Beleza. Porque se der alguma coisa errada, eu ainda tenho mais uma cópia. Para não precisar de fazer tudo de novo. Agora eu venho no Corel Draw e apago tudo. De menos o contorno da peça. Pronto. Coloco ela mais ou menos no meio aqui. O que eu faço agora? Eu venho aqui em soldar. Pronto. Quando eu soldo, eu estou falando que agora todas as curvas são uma única peça. Vou dar CTRL Z para mostrar o que aconteceu. Olha. Está solto, não está? Vou pegar a curva que eu fiz. Está solto. Agora, se eu der CTRL A aqui. Vim aqui em soldar. Eu estou unindo todos os vértices. Cliquei em soldar. Pronto. Agora, olha o que aconteceu. Pronto. Está tudo unido. Você facilita um pouco. Está selecionado. Eu salvo. O que é a próxima etapa? Você exportar. A gente vai exportar. Ok. A gente precisa exportar em DWG, que é uma extensão do CAD. Eu sempre exporto em DWG e em DXF, só por garantia. Mas, na maioria dos casos, o DWG já resolve. DWG. Ok. Presta atenção aqui. Que, às vezes, costuma estar em polegadas. Deixe em milímetros. E deixe uma versão mais baixa do AutoCAD. Para garantir que você vai conseguir abrir a extensão. Aqui eu não preciso fazer nada. Eu só estou conferindo se está em milímetros. Pronto. Já foi. Vou exportar também em DXF. Também é outra extensão do CAD. Milímetros. Ok. 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 Posso fechar o CorelDRAW. Vou criar a pastinha Palheta 1. A 2 já está pronta. Só para ficar organizado. Senão vira muita bagunça. Certo. Palheta 1. Ok. Agora eu vou lá no software de modelagem 3D. No meu caso é o NX. Pode ser o Solid, Catia, Invento, Fusion. Qualquer um. Até o Finkercad, que é online, dá para utilizar também. Só que aí lá no Finkercad, em vez de ser DWG ou DXF, você tem que exportar o CorelDRAW para SVG. Criar um novo. Perguntando o que eu quero fazer, vou chamar aqui de Palheta 1. Só ver o nome certinho que eu dei lá, se está maiúsculo ou minúsculo. Palheta 1. Vamos copiar o nome. Pronto. Perguntando onde que eu quero salvar. Pronto. Palheta 1. Ok. Documento branco. Aberto. Agora vamos importar. Importar AutoCAD, DXF e DWG. Todos os softwares de modelagem têm essas opções de importar vários tipos de extensões diferentes. Olha o monte de extensão que dá para importar. Vou pegar o DXF aqui. Vamos pegar o DXF aqui. Aqui, o detalhe no meu programa, às vezes, me faz passar bastante raiva. Eu não posso ir direto em Finish. Se eu for em Finish, eu não consigo verificar essas opções aqui. Aí, por isso que eu vou em Next, Next, ou seja, passo a passo, etapa por etapa, só para conferir isso aqui que acontece no meu programa. Olha só. DWG e DXF. Qual que é a unidade? No meu programa de modelagem, só nesse momento para importar. O programa normal está em milímetros. Mas, na hora de importar, aqui fica em polegadas. Aí, isso aqui que me mata de raiva. Eu venho aqui em milímetros. Pronto. Agora sim. Olha, 3D, bacana, milímetros. Agora sim, eu posso finalizar. Se não atrapalha tudo, as medidas ficam bem fora do padrão que a gente está acostumado a utilizar aqui no Brasil. Isso. Olha que bacana o contorno. Olha. Vamos ver se já vai aceitar. Tem vez que ele reconhece que uma ou outra extremidade está aberta. Ou, igual aqui, aqui parece que está sobrando uma ponta. Eu vou tentar estrudar. Estrudar é dar espessura na peça. Se não der, a gente vai ter que fazer o processo parecido com o do CorelDRAW de fazer o contorno da peça. Mas o contorno da peça usando o software de modelagem 3D. Vamos ver se vai aceitar, senão eu vou ter que fazer isso. Quase nunca aceita. Olha, nesse caso aqui. Não aceitou. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer igual eu fiz lá no CorelDRAW. Sempre dá zoom para não distorcer a peça, porque senão a cada conversão que você faz, ela vai perdendo um pouco das referências. Isso não pode acontecer, não. Vou só lembrar aqui. Vamos ver lá na imagem. Olha só, era uma curva. É bom conferir. Aqui está até indicando. Aqui transformou em reto. Na verdade, é a linha curva. Não tem essa linha aqui. É uma curva. Vou fazer o que é a linha reta primeiro aqui, só para ficar mais rápido. Sempre lembrando, ó. Se ficou amarelo, é porque eu estou pegando o nó do outro. Então, está certo. Quando não pega assim, eu faço um nó maior. Só para o garantir o ovo, já passo reto assim, não tem problema. Depois eu corto. E aí, eu venho aqui, ó. T de Twin. Pronto, resolvido, ó. Ficou o nozinho ali. L de linha. L de linha. Assim, está bom. Sei que não há de arco. Ok. Ok. Tem que ficar amarelo. Aí, ó. Bacana demais. Amarelo. Ok. E... Foi tudo já. Bem rápido. Ficar aqui em 3D para facilitar. X, que é estudar. Ah, agora pegou. Aí, faltou só a medida agora da espessura. Não vou mostrar para vocês, mas eu estou com o paquímetro em mão. Vou tirar aqui agora a medida. Vou aferir. Vamos só zerar o meu paquímetro. 3,75. Vamos ferir mais pontos da peça. Deu 3,75. 3,75. 3,75. Prontinho. Olha a peça 3D pronta aí, ó. Aí, eu removo o sketch para as linhas sumir. Ctrl W. Sketch. E essa orientação aqui também, eu acho ela bem chata. Aí, eu vou e removo ela. Da Toons. Pronto. Ah, está a linha vermelha ainda, né? Ctrl W. Aí, as curvas. Pronto. Sumiu. Agora, só está a peça. Vamos colocar a perspectiva. Vista de frente. O que a gente faz agora? Vem aqui em File. Export. Stl. Seleciona ele. Vai lá para a pastinha. Palheta 1. Palheta 1. Aqui está, ó. Stl. Ok. E ok. Aqui, ó. 1.2 é a resolução máxima. Ele vai pegar o máximo de número de curvas. A precisão fica alta. Então, eu não preciso fazer nada. Como eu já estou na resolução máxima. Do NX. Cada programa é de um jeito. Porque, já viu? Tem programa que o pessoal utiliza. Tipo, por exemplo, às vezes o Fusion 360. A pessoa faz o objeto bonitão. Na hora de imprimir, o objeto fica cheio de esquadradinho. Onde tem curvas. Por quê? Porque, na hora de exportar, não exportou na qualidade máxima. A pessoa até fala. Nossa, o arquivo ficou pequeno. Eu achei que ia ficar maior. Ficou pequeno porque está com poucos vértices. Poucos triângulos. Então, o ideal é exportar na qualidade máxima. O arquivo vai ficar maior. Mas, na impressão, vai ficar perfeito. Não vai dar aquele efeito de um monte de quadradinho. Um monte de arestas. Então, ok. Prontinho. Vou lá na pasta da palheta. Olha aqui o STL. Beleza. Agora, eu vou lá na palheta 2, que já estava pronta. Eu vou copiar o projeto. O PVB é que eu coloco a pasta com o nome do material que eu estou utilizando. Eu imprimi em PLA, PETG, Tritane, Nylon. Mas, na prática, o cliente, depois, no final das contas, preferiu o PVB. PVB é Polivinil Butiral. Ele é um material que tem a mesma densidade do PLA, porém, ele é muito resistente, difícil de quebrar e, mecanicamente, muito forte. Ele é utilizado como uma das camadas para fazer brindagem de vidro automotivo, para vocês terem ideia. Vou pegar o PVB. Aí, eu pego o projeto, que já vai pegar as configurações que eu utilizei. Dou um CTRL-C. Volto lá na palheta 1. Copio aqui o projeto. Aí, aqui, ó. Palheta 2. Vou mudar para a palheta 1. Pronto. O que eu faço com o projeto? Eu clico. Arrasto. Vou lá no meu fatiador. No meu caso, é o Cura. Estou utilizando o Cura 5.1 mesmo. Ainda não baixei as atualizações. As atualizações são úteis, mas porque eu estou fazendo para esse momento, não faz diferença. Você pode utilizar o Prusa, o Slice, Idea Maker, Simplify, ou tanto faz. Qualquer um. É de sua preferência que você tem mais facilidade e melhor resultado. Aí, quando a gente abre projeto, ele já... Se você abrir como projeto, ele já puxa a impressora e todas as configurações que você utilizou. Aí, você não precisa de ficar mexendo em retração, velocidade, material. Você não precisa de mexer em aba nenhuma. Aí, está aqui, ó. Abrir como projeto. Aí, ó. Já vai falar. Você estava usando a impressora BQB1, isso, isso, aquilo. Vai manter as atualizações? Isso mesmo. Aí, pede em abrir. Olha, essa aqui era a palheta velha. Está vendo? Essa aqui nem é redonda. Aqui, ó. Tudo quadrado. Era outro modelo de palheta. Aí, o que eu fiz? Eu abri ela. Só que eu não quero ela. Eu apago. Vou lá na palheta que a gente criou, que é a palheta 1. Olha lá. E arrasto para o fatiador. Todas as configurações aqui ficam salvas. Por exemplo, o PVB imprime mais ou menos a 235 graus. E a mesa é a mesma temperatura de PLA, 60, 62. Olha lá. 233 nas camadas e só na primeira 235. Então, todos os meus parâmetros ficam salvos. Quando a gente salva, em vez de salvar só o G-code, vim aqui e salvar, projeta. Aí puxa a configuração inteira. Isso aí te poupa muito tempo. Então, agora eu vou fatiar. Estou usando uma resolução aqui de 0,15. Uma resolução para dar um pouquinho mais de qualidade nas paredes. E visualmente também, por ser uma peça pequena. Como a peça é pequena, eu não precisei de usar brim. E também nem precisei de usar o anti-tab warping. Que é isso aqui, para poder auxiliar nas quinas. O fatiador original não vem com esse ícone. Isso aqui é uma extensão, para facilitar para você fazer isso aqui. Aí não precisa de ter brim na peça toda. Só nas quinas, que é o local onde a peça costuma descolar da mesa e dar empenamento. Como essa peça é pequena, o que eu faço? Eu bato o spray de fixação um pouco mais do que o normal. Mas é bem pouquinho mesmo. Imprimo a primeira camada bem mais lento. Aí eu não preciso de colocar brim, nem o anti-tab warping. O que isso facilita a minha vida? Que eu não vou precisar de fazer a limpeza, depois que a peça está impressa. Pronto. Ok. Agora eu só vou salvar no disco. Palheta 1. Vou na palheta 2, só para pegar o padrão. Palheta 2. Ok. Depois eu vou fazer um vídeo só, mostrando a forma que eu salvo o arquivo. Eu coloco o nome do arquivo. No caso aqui, palheta 1. A quantidade. 1x. Bq. É que é a impressora Bq. Quando é end, eu coloco end. Quando é n qubic, eu coloco ac de n qubic. Depois do underline, eu coloco o material. No caso é pvb, ou pla, ou abs. Depois eu escrevo o rs. Rs é de dinheiro. O cifrão, né? 0, 0. Olha lá. 40. Olha, está bem aqui embaixo. Aqui, 43 centavos. Vem aqui em 43 centavos. E depois do outro underline, é o tempo. Olha aqui. 48 minutos. Então, 48 minutos. Isso é para facilitar a minha vida na hora do orçamento. Porque pelo nome do arquivo, eu já sei que é uma peça, que eu utilizei tal impressora, que eu utilizei tal material, que custou X referente ao peso e demorou tanto tempo. Por esse valor aqui, pelo valor e pelo tempo, eu consigo fazer o orçamento da peça. E eu não preciso de abrir o arquivo novamente e carregar as informações nem fatiar. Pelo próprio nome, eu já consigo fazer o orçamento para o cliente quando ele pede. Então, salvar. Pronto. Já vou gerar um arquivo aqui também com 5. Já tem um, então eu preciso de mais 4. Só ver se não tem nenhum encostado no outro. Essa distância aqui está boa. Salvar no disco. Clico aqui para puxar o nome, paleta 1. Aí, no caso aqui, 5X, que são 5 peças, dá R$ 2,14. E deu 4 horas e 1 minuto. Pronto. Salvo. Vou voltar o arquivo velho aqui. Isso para 1. E vem aqui, vou fatiar de novo, que eu tinha esquecido de salvar o projeto. Vem aqui, arquivo, salvar projeto. Aí está aqui, paleta 1, projeto aqui. Fiz na BQ, utilizando PVB, arquivo, paleta 1. Mas você dá o nome que você quiser. Esse é o padrão que eu utilizo, que eu criei. Pronto. Salvo. Quer substituir? Sim. Por quê? Se um dia, mais para frente, você precisar de fazer pequena modificação. Você fala, nossa, estou precisando de aumentar só um pouquinho do fluxo. Só que o arquivo já está pronto, o G-code, eu não consigo editar ele. Nem sei como. Tem como, mas eu nem sei como editar. Ah, precisava de mudar só a temperatura, só a retração. Aí você não lembra os parâmetros. Porque, às vezes, o cliente pede uma peça depois, só daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Como que você vai fazer? Você vai ter que ficar testando lá, um por um. Aí, o que você faz? Você vai lá e abre o projeto. Na hora que você abre o projeto, vai puxar todas as suas configurações. E você altera só o que precisa e gera um novo G-code. Facilita demais. Pronto. Então, aqui agora, está a pastinha. Está esse monte de arquivo aqui. Aí, eu vou criar as pastinhas para poder separar. Tipo, G-code. STL. O CDR, que é para CorelDRAW. O PRT. Que é o modelo 3D, feito no NX. CorelDRAW. CorelDRAW. Vai para o CDR. Vai para o G-code. Esse objeto 3D aqui, esse é o projeto. Fica aqui mesmo. Outro CorelDRAW. STL. Isso aqui pode apagar, que é o arquivo de conversão. Na hora que converteu o DWG para o PRT, que é o arquivo 3D. Isso aqui não serve mais para nada. DWG. No final das contas, DWG. Ok. No final das contas, nem precisou do DXF. Vou apagar ele. E a imagem aqui está em JPG. JPG. E o arquivo do projeto fica na extensão que chama 3MF. 3MF. É só para ficar organizado, porque aí depois fica fácil de você encontrar qualquer coisa quando precisar de editar ou criar algo parecido para o cliente. Pronto. 100% organizado. Agora eu simplesmente venho aqui no G-code. Copio os dois e vou mandar para a impressora. Daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. Lembrando, eu sei que esse conteúdo em algum momento vai ser útil. E dependendo das suas atividades de impressão, você vai fazer um processo parecido. Então, só para repetir. Eu sou o Emanuel Silveira, da 3D Legacy. E para me ajudar, eu peço por favor para se inscrever no canal, curtir e ficar com qualquer dúvida ou gostou do conteúdo. Deixe alguma coisa escrita nos comentários. E se precisar de mais informações ou sugestões de novos vídeos, também deixe nos comentários. Daqui a pouco eu vou mostrar como ficou a peça. Essa é a original. Essas aqui em PVB, que é polivinil butiral. Original e todas em PVB também. É o mesmo material utilizado em uma das camadas para fazer brindagem de vidro veicular. Para vocês terem ideia da dureza do material e resistência. Engenharia reversa, concluída com sucesso. Se inscrevam em nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.